E já que a gente está falando em mulheres grávidas, muitas delas não sabem, mas qualquer uma em período de gestação que precise de ajuda financeira e não tenha o apoio do pai da criança, pode pedir à justiça para receber uma pensão dele. Em alguns casos, é preciso comprovar a paternidade e existem diversas formas de fazer isso. Em 2016, Cristianeide estava em processo de divórcio com seu ex-companheiro e em um exame de rotina, acabou descobrindo que estava grávida. Na época desempregada e com problemas de saúde, foi por meio de uma amiga que soube que teria direito à pensão de alimentos gravídicos. Chegando na defensoria, fui muito bem atendida, rápido, até pela questão já de estar gestante, com a barriga já bem grande. E aí, depois desse processo, ele foi encaminhado para o fórum e em menos de três meses já foi marcada a audiência e nessa audiência já ficou tudo acertado. Apesar de ter esse nome, o objetivo desse tipo de pensão é prover à gestante não somente alimentação adequada, mas também medicação, exames e até vestuário. Se a lei da pensão alimentícia existe há 50 anos, a pensão de alimentos gravídicos existe há apenas 10, o que explica o desconhecimento desse direito por parte das gestantes. A gente percebe sim que há um grande desconhecimento da população em relação a ela, sendo pouco utilizado esses alimentos gravídicos, essas ações de alimentos gravídicos. E tão logo essa gestante tenha negado esse auxílio espontâneo, descubra a sua gravidez, tenha negado esse auxílio espontâneo do suposto pai, importante ela procurar uma orientação. Sabendo da lei, Cristianeide conseguiu fazer valer o seu direito perante o juiz. Até o final da gestação, recebeu a pensão de alimentos gravídicos, que foi automaticamente transformada em pensão alimentícia após o nascimento da criança. 25% seriam para mim, naquele período, para a compra de remédio, alimentação, que eu estava também desempregada. Então assim, o auxílio, essa pensão veio ajudar muito. Segundo essa defensora pública, o importante nesse caso é reunir material, que comprove o vínculo com o companheiro. Essa mulher tem que comprovar o estado de gravidez e indicar quem seja esse pai. Aí para isso, basta indícios de prova que atestem essa paternidade. Não sendo necessário, nesse momento, um exame de DNA. Então muito importante essa gestante reunir o que? Cartões, trocas de mensagens, fotografias que atestem, que comprovem esse relacionamento.